Fala de cara no time, que é o Minas do Batalhub Adilita Brasil, fala de cara no time Falta show de rap, então não morro hoje O amanhã é imaginário, então nós vivemos hoje Vários mano pegaram 15 por parar no 12 Ser preocupado em pegar essas minas de 14 Se eu tô no time, é certo que não morre bom Magulha aqui é namorada, segunda-feira amigo E tem batalho a marginal, aquecimento Tu tá ligado que o poste nunca fica feito Pedra do céu tá ligado, tem, dois, nove Isso é batalho a marginal correr, a mais trava na pista Foco na batalha, o povo dos racistas O marginal, a marginal, a mais trava na pista Foco na batalha, o povo dos racistas O povo dos racistas, o povo dos racistas O povo dos racistas, o povo dos racistas Sempre com a constância, com a ignorância Talvez não, tudo bem porque eu tenho o meu jeito Eu também tenho a minha ambição A mina que bate vagão e vai na batalha Mano, eu não sou pacária, nunca batalha Até porque diz o Nath quando tá rimando Jamais da falha, jamais serei Eu sou um rei ou uma rainha Eu tô na minha mano, mas eles disseram que é a mina que rima na rocinha Não sou eu, porque não rimo lá Eu só rimo cá do meu lado de cá Mas porque a bondi é outra, eu não sou escrota, não sou mais garota Tá tranquilo, você fala que não rima na rocinha Mas porque que no teu Instagram você botou fogo na folhinha Então você já passou a olhar, você também já foi campeão Você tinha que se orgulhar, independente se você tá lá ou se você tá caçã E toda a sua agrega, mano, observa Você botou o teu nome na escolha E você é do Nath, me expulsou da aldeia Porque eu queimei as folhas Pô, uma vacilação na função Sabe que o Mike tá na mão Faço o meu Instagram e observa tipo o Bob Construtor Eu sou o articulador, eu construo o meu som Eu rolei? Mano, realmente eu botei fogo na folhinha Mas tudo bem porque essa atitude foi escrota Mas vou, mas escolha a minha Mano, você tem que entender que quando eu tô rimando Acho que foi meio ridículo Só que eu botei o fogo na folha pra poder eu encerrar o ciclo Pra encerrar o ciclo, tranquilo, meu mano, observa Você não joga em canalha, te quebra o irmão calha Porque deu palha, suave, bota fogo Porque eu boto fogo nessa batalha E se não é de tu, observa no meu mano Que irmão é da zona sul Você vai ter a tua cadeia de frente Vai perder o porteio de perto de fogo Não, bota fogo na batalha Eu faço meu rap e você não tá sereno Eu não boto fogo nessa batalha Você é bota fogo, tá time pequeno e não vem Choro, me diz o que é que tem Eu vou muito além Adicionais que cola na batalha Faz rima braba e rima no trem No sul bota fogo, tá marrado Sou Flamengo improvisando Se você for no cemitério e no engenho é igual Tu só vê gente chorando Chororô, quebra o casco Sou Flamengo, não tô subfluminense Flamengo sempre vence num confronto contra o Pasco Bota fogo aí família, apontando o respeito sem dorado Bota fogo aí, bate fogo aí Independente da opinião dos amigos Vamos lá, é isso, vamos lá, vamos pela votação aqui que é o que interessa Quem achou melhor as rimas de Tsunade e faça barulho Diferentemente o barulho para K3 K3 primeiro round em tudo que vai Com observação, o Botafogo do Postel torcida parou Mas tem as torcidas mais porra deira do Brasil, sabia disso? Aí, vou sujeitar demais em vocês Vou sujeitar demais em vocês Eu vou sujeitar demais em vocês Eu vou sujeitar o bagulho Eu quero gelar em prestar nada, entendeu? E se levanta a energia, tá sucando a energia E se levanta a energia, tá sucando a energia E se levanta a energia, tá sucando a energia, porra E se levanta a mão, levanta a mão também Vai, Jesus, é, rei, porra, rei Pô, porra, 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 porra Pô, porra, 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 na matata Tranquilo, olhando o mano, observa lá na lava Eu faço meu freestyle, eu continuo esse baile Te amassando no freestyle, bolata Então tá tranquilo, observa que a minha púpula dilata Eu faço meu freestyle, você pode se destaca Só que na verdade, passo de improvisado Prego que se destaca, o Mike emacelado Então tá tranquilo, eu tô na postura, eu sou o Mike matelado Segurando a escultura, uma obra de arte Nessa parede que tá lá, tô na lata, meu amigo, tô no sete Já não é pra mim, parceiro, eu faço rap Você até falou que a sua pupila tá meio dilatada Mas tudo bem, porque quando eu tô rimando Eu vou mostrando que na rima eu não tô com pressada Olha só que quando eu tô contando a minha rima É claro que eu sempre dou um papo de visão Caralho, você tá com a pupila dilatada Logo eu percebi porque você tá drogadão Então, mano, não é um trajadão Por isso na missão eu venho fazer tua mente Olha só, meu amor, que eu faço hip hop E agora eu vou mostrando como que eu sou consciente Você tá na lalapa, você aqui mesmo, mano Você felizmente pra mim é um vacilão Você pode tá na lapa, eu também tô na lalapa Enquanto que eu tô na lapa, eu tô tocando o violão Tá tocando o violão, tá sua menina, mano Observe o absinto, o conteúdo do livro me livre do absinto Também tô lá na lapa, roubo dinheiro de gringo Mas eu roubo com a palavra, o bagulho é doido Eu tô na função, eu roubo com a palavra Fazendo a minha nevada, depois eu subo pra Santa Querida Pra virar outra vez campeão Você rouba o gringo, só que eu faço hip hop E agora eu vou mostrando que a rima é conteúdo Eu não preciso roubar, eu peço O gringo dá aí, educação é tudo Né? Mano, tu não tem educação Eu mano, eu faço rima pra poder interagir É só você fazer 30 segundos de frigo Educação, passa carro, só pedir É só pedir, então tá tranquilo Observe essa manchete Tu vai morrer e vai virar enquete Eu falei que eu roubo porque o meu artigo é o 5S Ahi amigo, o rap Tá tranquilo Ahi HIV Aé aê 25 RAP Eu tô nessa pista, do bagulho é doido Tô todo improvisado, no sumbo nesse palco Eu passo de assalto só que no rap a gente não precisa roubar e infelizmente mano tu entrou na minha matilha quem realmente é verdadeiro André Galdi não rouba meu mano, a gente compartilha com você mano, ei, pega a visão, você tá arrebando, eu não preciso te roubar, eu chego pra educação é só sua minha arte e eu nunca faço bota eu também não roubo, eu te expliquei o meu argumento e tô na sua hora e sou com vento faço meu freestyle e eu tô tipo uma folha, você tem a escolha de rua junto com vento mas tá tranquilo, eu percebo, faço meu freestyle, isso é sem receio, é sem receio se eu tenho um pouco e você não tem nenhum relaxar, a partir de agora não tem fé carregou uma folha, você tá numa bolha, só que eu faço rima e a rima não é ruim já que esse cara aqui virou uma folha, vai ser nessa folha que eu vou escrever uma canção pra mim né não? mano, então agora é por isso que na rima aqui eu sou discreta mano, eu faço canções, eu faço poesia, porque desde o ventre eu nasci poeta bota o palco, bota o palco, bota o palco, bota o palco bota o palco, bota o palco também, né, é morar o palco, é morar a família, é morar foi maneiro aí mesmo Vamos lá, por ordem de quem começou, tá ligado? Quem achou melhor as divas de meu mano, o K3, passar barulho? Diferentemente de barulho, para a Tsunade. Repetindo e confirmando, K3. Tsunade. E aí, para o ímpar? Terceiro round certo? E aí, Botulongo, separa aquela criminalidade aí, Matilda. Caraca! Levanta a mão, família, senhorose. Com todo o respeito mesmo. Levanta a mão, levanta a mão mesmo. Levanta a mão, senhorose. Aí, com todo o respeito mesmo, senhorose. Aí. É só o pitico de raça mordendo mais que o normal, isso é batalho. Imagina! Imagina! É só o pitico de raça mordendo mais que o normal, isso é batalho. Imagina! Isso é batalho. Imagina! É só o pitico de raça mordendo mais que o normal, isso é batalho. É só o pitico de raça mordendo mais que o normal. Desde o terceiro round suave, meu mano, observa, se é louca. Faço minha rima, troca, louca, e cê sabe que não tô nessa boca. Mas o bagulho aqui é louco. Faço minha rima, esse é o conceito. Eu posso prontar na boca com a moça do cano menor, que pode usar a boca. Não tô na boca meu mano, eu tô mostrando que minha rima é de cria Eu não tô na boca até porque mano eu sou da periferia Então você tem que entender que meu rap é uma grande magia Se eu sou grata na boca vai ser simplesmente pra fazer minha poesia Por isso que eu falei que eles podem usar a boca de outro jeito Então suave meu mano, observa, se eu tô na falta eu copro o perfeito O maculhador do tranquilo é meu mano, observa, cê sabe eu pago o meu consumo No meio da favela com boca mata mais a de fome ou a de fumo Só que eu faço a rima e eu sempre acendo a chama Tipo eu vou usar a minha boca pra fazer poesia Eu vou chupar a minha equipe, não é mané não Mano, eu amo e quero a cama Por isso, mano, eu moro em Copacabana Sempre faço rap e eu trato a minha mulher como uma dama Isso é verdade, tampou o meu mano, esse é o clima Você trata a sua mulher como uma dama, inclusive eu em cima da minha, né? Eu dei em cima dela, mano, o Arriba correspondeu Infelizmente, eu dando em cima dela, ela quis eu e não quis você Ainda falou o porquê, mano, entendi? Mano, por que cê tá falando isso numa rodadinha MC? Porque você falou da dama que você chupava a tua mina Então, tranquilo, eu falei da minha que você deu em cima A da sua colombão, mano, que certo Bagulhador do é jovem, banalha Não falei nada lá fora porque eu sou MC de cobrar em batalha Só que eu faço a rima, é claro que aqui no rap eu nunca deixo fazer fojo Não fica com ciúme, qualquer coisa pode vir uns dois Mano, pode vir você Então, vamos ver Eu pego o K3 e ainda pego o bagulheto Bate palma aí pra mim Botaria 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 Vai começar A botaria Cara, isso me lembrou um bagulho Pera aí rapidinho Isso me lembrou um bagulho muito engraçado que aconteceu no final de semana comigo Mas pera aí Não, 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 não Olha a votação, puxa a votação, puxa a votação Eu vou puxar a votação Puxa a votação E o que? Eu nem expliquei o bagulho, vocês estão nessa aí já sentindo aí o que tá sentindo? Seriedade, seriedade Seriedade, seriedade Seriedade Quem achou melhor as divas de meu mano, o K3 faça barulho, não Querendo diferentemente, faça barulho para Tsunade Repetirem confirmando, K3 Tsunade Então, Tsunade para a próxima fase Muitas palmas aí Agora eu vou falar Agora eu vou falar Calma aí, rapidinho Tsunade para a próxima dúvida Obrigado.